CAPÍTULO IV DO DANO Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena. Detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o crime é cometido. Inciso I. Com violência ou pessoa ou grave ameaça. Inciso II. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso III. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou Empresa Concessionária de Serviços Públicos. Inciso IV. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena. Detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena. Detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa não tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena. Detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena. Detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4º, do seu parágrafo e do seu parágrafo, Música